Tem três grandes expressões, classificações toscas Da situação da homossexualidade no Novo Testamento Tem os que nasceram homossexuais a semelhança do fato que Jesus diz Que há os que nasceram eunucos, ou seja, nasceram sem a pulsão sexual heterossexual Ou nasceram sem um membro masculino Ou nasceram hermafroditas, que tinha o eunuco que tinha membro Tinha tudo, mas era assexuado Outros tinham apenas grandes reações e distúrbios hormonais Tinha um membro, mas também tinha um seio, tinha outras coisas Eram anomalias, eram genéticas, eram hormonais Nasciam eunucos Assim como alguns nascem com outros tipos de anomalia Não dá pra eu chamar a condição homossexual de outra coisa a não ser de anomalia Me desculpem, porque não foi assim desde o princípio No princípio Deus criou macho e fêmea Então é anômalo não ser macho e não ser fêmea Uma anomalia Como é anômalo nascer cego de nascença Como é anômalo um bilhão de outras coisas Existem anomalias Passaram a surgir cardos e abróleos Passaram a surgir disfunções naturais crescentes na natureza Diz o livro de Gênesis Então Voltando aqui a ele A primeira situação do novo testamento é esse Que nasceu Eunuco ou gay Nasceu cego de nascença Nasceu algo Nasceu Segunda situação Em relação a condição homossexual São aqueles que os homens tornaram Como no caso dos eunucos Que é uma ilustração Como no caso dos eunucos Eu não estou dizendo que gay é eunuco e eunuco é gay Eu estou dizendo que é como no São semelhantes demais as situações Para não ser uma referência importante para essa discussão Jesus disse Há alguns que os homens fazem eunuco Quem se foram esses? Foram castrados Pequenininhos Eram escravos Foram castrados Foram cevados Foram engordados Foram anomalizados Por intervenção tirânica de terceiros Assim como a gente é O que eu chamo no caso dos gays De trauma Gaytizado Tem o cara que desde pequenininho foi abusado Usado Abusado Usado Não teve outra vida a não ser de abuso Chega aos 14 anos Toda a erogenidade dele é gay Porque ele foi usado e abusado Por pai Por tio Por irmão Por irmã Sei lá por quem Por uma multidão como a gente vê Ele nunca desenvolveu Outro sentimento Outra pulsão Ficou enraizadamente condicionado Aí nesses casos eu digo Em algumas situações Eu vejo pessoas conseguirem deixar de ser Às vezes nem mais para conseguirem ter relações heterossexuais normais Conseguem fazer uma parada Uma sublimação por alguma razão Mas não conseguem frequentemente assumir O padrão heterossexual original antes do trauma Alguns poucos conseguem Não só assumir Mas viver totalmente livres e bem Outros tentam Conseguem Mas de vez em quando voltam Me dizem Olha aqui Caio Aquela agonia às vezes está lá E eu acalmo o cara Digo para ele que é fruto de trauma Mas se ele for crescendo na tranquilidade da graça Aquilo vai serenando no coração dele Mas muitos tem que matar um leão por dia E tem um terceiro nível Que é aqueles que se fazem No caso dos eunucos Era pelo reino de Deus Era positivamente Era o cara que era todo normal Era Jesus que se fez eunucos pelo reino de Deus Paulo se fez eunucos pelo reino de Deus Heterossexualidade Tesão masculino Força Atratividade Potencial pleno Potencial pleno Mas decidiu Por causa do reino de Deus Não ter mulher Ou não ter homem Não ter relacionamento algum Não tocar Não começar O que não poderia prosseguir Por saber que a vida dele era totalmente anômala A vida dele é que estava fora do padrão normal Jesus Jesus Nesse sentido É o homem dos homens Mas por ser o homem dos homens Ele não pode ser o homem de lugar nenhum Nem de casa nenhuma Nem de mulher nenhuma Nem de irmão nenhum Nem de mãe nenhuma Vem de ninguém Pra poder ser de todos Isso é uma anomalia Sim Que acontece com alguns Que também se sentem tão chamados Porque são chamados Que se dedicam exclusivamente Nesse caso É por amor ao reino de Deus Há alguns que se fazem eunucos Que é o que a igreja católica gostaria de Que acontecesse por decreto E não acontece É fazer de todo padre um eunuco Mas por decreto Papal não funciona Tem que ser por chamado do Espírito Santo Do contrário É pecado Diz Paulo Escrevendo aos Tessalonicenses É pecado proibir o casamento É uma heresia Contra a natureza também Proibir o casamento O celibato obrigatório Então Do ponto de vista da homossexualidade Existem nesse terceiro grupo É onde surgem os gaysistas Primeiro caso O cara nasceu É uma condição No segundo caso É um trauma Virou uma condição psicológica A ser tratada com todo carinho Amor Respeito Consideração No último caso É aquele de Romanos 3 Respondendo ao amigo Que vinha acusando Paulo Coitado De uma coisa Que Paulo não tinha nada a ver Paulo está dizendo Que lá em Roma Que é o terceiro caso É o caso da escolha Não é o cara que nasceu Não é isso E isso se fazia Porque isso se fazia Porque dava status Porque quanto mais poderoso Mais absurdamente Suinguista Mais surubento Mais indefinido Mais cultuador Do prazer Sim E ali Romanos 1 Está falando Está falando do que Roma Se tornou Como uma grande Puta Cósmica Nos dias de João E de Paulo Uma grande Meretriz Nojenta É disso que ele está falando Então por favor Entendam a escritura Entendam Paulo Entendam os contextos Entendam a natureza humana Para não pecarem Nem contra Deus Nem contra o próximo Entendam a natureza humana